Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0. O que vamos fazer hoje aqui, Shirley? A gente consegue ver aqui. Prioridades, né? Hoje nós vamos fazer princesas, né Rafa? Isso, hoje vocês vão transformar simples bonecas em incríveis princesas Disney. E sabe como vamos fazer isso? Em harmonia. Você aperta a minha mão. Infelizmente, gente, a gente... Felizmente... Como infelizmente? Você não gosta de trabalhar comigo? Eu vi nos comentários, o pessoal falou que adora quando vocês fazem personalizações, quando vocês fazem transformações, que vocês dão excelentes ideias do que não fazer nesses casos. É, com certeza, só isso. Ainda mais foi o Gabriel fazendo. Então agora vocês terão que fazer três lindas princesas. Isso é com a gente mesmo, Rafa. Teremos três princesas aqui neste vídeo. Teremos a Bela, teremos a Branca de Neve, teremos a Rapuzel. Certo! Então vamos entregar a primeira boneca que vocês vão transformar em uma dessas três princesas. A gente escolhe? Pode escolher. Vocês querem transformar esta boneca em Bela, Branca de Neve ou Rapunzel? Rapunzel. Gente, olha a boneca que a produção deu pra gente. Vamos fazer Rapunzel, Rafa? Ô, Gabi. Porque a gente pode fazer isso aqui de cabelo pra ela, ó. Rafa, ela tá muito zoada. Por isso que a gente vai consertar. Você vai transformá-la numa princesa. Com certeza, né? Qual princesa você escolhe, Chirilin? Rapunzel, porque a gente pode fazer o cabelo dela com isso aqui, ó. Boa! Tá vendo? Acho que ele tem péssimas ideias, às vezes. Primeiro eu vou vir aqui, ó. Calma, vai ter um tempo, Rafa? Eu vou... Vamos fazendo aí. Vamos fazendo aí. Que eu quero que vocês façam bem feitinho. Então eu não vou limitar o tempo de vocês. Então fala valendo pra eu saber que começou. Pera! Tá doido. Vamos. Que me deu doido. Que susto. Qual que é a cor dela? É roxa? Pega aí. Meu Deus, não faz isso não. Você fez assim com a cola? Pega aí a cor roxa. A cor roxa o quê? Que é a roupa dela. O vestido? É. Ah, que lindo o vestido. Vamos fazer aqui. Ela não usa coroa, né, Rafa? Ah, Rafa usa ou não? Uh! É essa musiquinha mesmo no filme. Canta. Uh! Rafa, foi dor. Ah, foi dor? O que você tá fazendo, menina? Eu vou usar ela como molde pra saber o tamanho da roupa que a gente tem que cortar. Não, vai cortar o cabelo! Cadê o... Não! Não, pera aí! Cara, você tá cortando o cabelo que eu... Rafa, não. Rafa! O que foi? Ele cortou a perna da boneca! Ele cortou a perna dela! Ah! Ah, é rapunzel pernita. Ah! O Gabi! Tchê! Eu cortei no lugar errado! Ficou as duas pernas da boneca, Gabi! Maus! Agora vocês vão ter que consertar isso aí, né? Consertar nada, Rafa! A gente vai colocar... Não, não, não! Calma, deixa comigo! Coloca o vestido dela, Gabi! É só por cola quente que a gente gruda aqui. Gabi, coloca o vestido. Eu vou fazer o vestido. Vai fazendo o vestido, que eu tô agora com outra prioridade. Rafa, eu fiz o cabelo e ele cortou. Aí ele cortou a perna da boneca. Ih, Rafa, perdemos a outra perna dela. Usou alguma coisa no lugar. Pego a cola quente e põe a borboleta. Ah, Gabi, não! Para de graça! Ah, sim, mas a gente vai deixar ela assim? Vou cobrir, né? Às vezes eu erro também. Não ergue as mãos? Nem só de acerto acontece... É... É muito curto. Vamos fazer o cabelão. Eu fiz o cabelão! Você cortou! Espera, espera! Espera! Espera não! É em harmonia! Eu fiz maior, Gabi! Foi você que cortou! Mas eu vou colar para arrumar. Não, vai colar no vestido. Cuidado, cuidado, cuidado! Não estraga, Xi! Que bonito que tá ficando essa rapunzel. Rafa, essa é a rapunzel. Oh! E olha o tamanho dos longos cabelos dela! Muito bem! E como que é ela cantando, Xi? Não sei! Ela fez isso e ela queimou o dedo. Essa é a Branca de Neve que vai cantar assim. E essa canta como, Xi? Essa não canta. Então como ela fala? Eu vou jogar os meus longos cabelos para o príncipe! Consegui puxar e estragar meus cabelos! Muito bem! Ficou muito boa a rapunzel de vocês! Parabéns! Palmas para a galera! Gostou, Rafa? Obrigado! Pode levar para a sua casa! Vou levar, pode deixar! E antes? Mas não parou por aqui não! Porque agora nós vamos para a segunda boneca para fazer a segunda princesa! Que será uma boneca maior! Obrigado, Andy! Olha só a boneca feia da vez! Ela é feia, mas vamos transformá-la numa boneca muito bonita! Quem ela vai ser, Rafa? A que vocês escolherem! Ela pode ser a Bela ou a Branca de Neve! Achei que era a Bela ou a Fera! Branca de Neve! A Cher não tá? Não! Branca de Neve! Pode ser a Branca de Neve! Branca de Neve! Então vocês terão que transformá-la! Pode começar, tá valendo! Olha, Gabi! Eu vou cortar essa parte aqui, ó! E você faz o babado! Vou pôr cola quente! Tira a mão daí! Calma aí! Vinte e três centímetros de capa! Parece que a gente vai fazer vinte e três e meio! Vinte e três e meio? É, porque às vezes ela vai pra um calçado um pouco mais alto! Sempre vão sobrar um pouquinho de tecido! Na hora! Isso aqui é da Branca de Neve! Pera, Gabi! Vamos, vem, amor! Calma, calma, calma! Deixa eu cortar aqui, ó! Tem harmonia! Deixa eu cortar essa parte! Cuidado pra não cortar a perninha dela! Ó! Aqui ela tá com a saia! Agora vem a capa! E a parte azul? A parte azul primeiro? A parte azul a gente põe depois! Eu vou cortando a parte azul! Eu vou! Eu vou! Pra casa! Pra casa agora! Eu vou, eu vou! Não, não! Já coloquei a capa dela! Não é chapéuzinho vermelho! O que você fez? Quem mandou colar primeiro vai a parte azul aqui, ó! Do vestido! Sabe o que tá faltando um pouco, né, gente? Comunicação! Você que não sabe qual que é a Branca de Neve! Faz uma maçã, faz! Maçã! Nossa, amor! Agora você explodiu a minha mente! Vou fazer maçã com isso aqui, ó! Tive uma ideia sozinho! Vai ficar faltando a gola, hein! Não pode esquecer a gola! É a gola! Ou não, Rafa? Vai ter gola sim! Se não tiver gola, não vai terminar essa rodada! O mais importante da Branca de Neve é a gola e a maçã! É na gola que ela anota os contatos de todos os anões! Se ela precisa falar com eles! Ah, é? Ela tem como ligar pra eles! Porque tá anotado na gola! Ah, Rafa! Como você fala bobeira! Já a minha maçã, ó! Que bonita! Gabriel prometeu nada e entregou! Exatamente o que prometeu! Tá quente? Tá quente! Tá quente! Calma! Não, não, não! Pega a gola! Pega a gola primeiro! A maçã é mais importante que a gola! Eu falei pra você fazer maçã só pra te tirar daqui, Gabriel! Sabe o que você faz por criança? Chile! Vai fazer tal coisa! Eu achei que... Vai parar? Eu achei que ela tinha dado uma missão muito importante! Claro que não! Ai, ai, ai! Tá quente! Para de reclamar! O Gab, você não vai pegar o EVA branco, não? Assim que eu terminar... Oh, a maçãzinha! A maçãzinha na mãozinha dela! Ai, eu sou a branca de neve! Eu vou ser envenenada pela maçã! Cadê? Cadê a gola? Gola branca! Gola branca! O EVA, o Rafa... Ali, ó! É brilhante! Não, não, brilhante nada! É o branco ali atrás, ó! Olha, certinho! Fiz uma gola bem bonita! Não, o que você tá fazendo? A gola! Só com esse pedacinho? Olha só, mano! Ficou perfeito a gola que eu tinha aí! Senhoras e senhores, com vocês! Branca de neve! Ficou interessante! Eu vou comer esta maçã! Nossa, que maçã horrível! Vou jogar fora! Não, Xê, você não sabe fazer cena! Nossa, que bela maçã! Hum, ela tem um cheiro delicioso! Ah! Estou passando mal! Chame um dos anões! Faleceu! De preferência, o que for médico, né? Que está passando mal! Não, a minha branca de neve não vai desmaiar nada e ela vai continuar... Fih, ela tem que desmaiar! Vai! Foge! Gente! Olha, eu acho que vocês foram bem, viu? Nessa branca de neve também! Eu também acho, Rafa! Ficou bonito mesmo! Palmas para a Gabriela, Xê! Achei que ficou bonito! Obrigado! A gente tá muito bom! Agora só sobrou a Bela de princesa! A Bela! E só sobrou a boneca grande! Vamos usar a boneca mais bela! Pra fazer a Bela! Essa é a Bela? Eu acho essa boneca... Tá! E a Bela é muito fácil, né? Porque a Bela é um vestido amarelo! Mas... Nós não queremos apenas que a Shirley amarre um pano amarelo na cintura do neve! Então aí fica difícil! O melhor é fazer! Nós queremos a saia da Bela! Ok! Eu vou fazer a rosa então! Eu vou fazer o vestido amarelo! Vestido! Não! Usa a outra! Mora! A gente tá trabalhando em equipe! A outra é mais bonita pra fazer acabamento de vestido! Essa tesoura aí é top pra acabamento de vestido! É que eu... E ele tá acabamento com o vestido! Ele tá acabando com o vestido! Olha só! Ah não! Nossa, um buracão, hein? Nossa, a cabeça? Era pra passar a mão aqui! Cuidado! O que a Bela tem no cabelo? É um cabelo escuro... Não, tem nada, Gabi! Vai ter um coque! Quando temos tinta para pintar o cabelo, vai ter que fazer um coque! Aqui, Gabi! Ah, podemos... Eu já fiz a rosa! Que bonito, Chie! Olha aí! Olha que rosa bonita que a Chie fez! Nossa, amor! Você capricha! E o que você tá fazendo? Eu tô fazendo agora o que vai na cabeça dela! Ah, você não é a Bela, Rafa! Claro que é! A Bela quando ela tá indo ler livros, Rafa! Olha! Deixa eu pôr a rosa na mão dela! Põe a rosa! Oh! Mas que lindo! O quadro! Eu sou a Bela! E essa daqui é a Fera! Fala, Bela! A Fera tá aqui, ó! Tá assim! É, a Bela não tá nada parecido com a Bela! Agora a Fera tá bem parecida! Ah, Rafa! A Chie estragou colocando essa flor feia na mão dela! Mas se você descontar isso, todo o resto do que fiz ficou bom! Não, Rafa! Não tá tão feia! Eu faria melhor se eu tivesse enrolado o pano igual você não deixou! Bom, eu sinceramente... Você acha que valeu isso daí? Ela deixou essa Bela aí? Com certeza, Rafa! Valeu! Valeu, é? Valeu o exemplo das crianças não fazerem igual! É, como não fazer uma Bela! Ficou uma Bela porcaria! Uma Bela porcaria, exatamente! Você acha? Foi o Rafa ou o Gabi que fez? O mais bonito aí nessa Bela, sinceramente... É a Flor! Os olhos dessa linda boneca! Não, é a Flor, Rafa! Rafa, ela tá nitidamente querendo ir embora o quanto antes! Nitidamente com o sonho! Ela quer ver! Meio ponto isso daí, que essa Bela aí... Tá vendo? Eu não me envolvi na vestida! Meio ponto! Péssimo! Péssimo! Vocês vão bater palmas? Vai, Bela! Nossa! Meio ponto! Quanto você gostou mais, Rafa? Foi da Branca de Neve! E você? Qual que gostou mais? Escreve nos comentários se foi a Branca de Neve, a Cinderela ou a Chapazinha Vermelha! Não teve Cinderela! A gente se vê no próximo vídeo, gente! Tchau! Tchau!